Olá queridos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando você nesse momento com o conhecimento da Palavra, com esse momento que a gente está aqui e eu sou o Pastor Jackson da Igreja Verbo da Vida, ponto de pregação em Jatobá, Pernambuco estou aqui para abençoar sua vida, ao tempo em que também sou abençoado com essa Palavra e hoje nós vamos abordar um assunto sobre oração como devemos orar, porque devemos orar, de qual forma devemos orar e como nós devemos orar para receber aquilo que nós temos orado e entregado ao Senhor de forma correta então vamos comigo nessa viagem para que Deus esteja abençoando você com esse conhecimento por mais essa revelação através da Palavra que a gente vai estar lendo aqui hoje Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 22 para que eu te mostre algo que é necessário ser colocado na Palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 22 vamos lá Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 22 a minha versão diz assim, ao meio da atualizada Aproximemos-nos com um coração sincero e plena certeza de fé guarda essa palavra, certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel cuidemos também dos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras o que é que essa passagem quer dizer? eu quero chamar a tua atenção que a gente deve orar com fé trazendo a fé para compreender o que é que eu estejo falando porque a minha oração precisa estar envolvida com a Palavra e também estar envolvida com fé para que a gente entenda o que Deus precisa para os afazeres, as ferramentas para que eu esteja apresentando algo certo alinhado com a Palavra para que eu seja abençoado nesse momento eu digo a você que fé é o ingrediente principal misturado com a Palavra para que o Prove dê uma oração cheia de unção, cheia de realizações e possa viver tudo aquilo sabe por que muitas vezes a gente não tem recebido as coisas que temos orado? porque nós estamos pedindo da forma errada nós não estamos orando a Palavra nem estamos vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida nem para a tua vida muitas vezes as nossas orações é incompreensível até para nós mesmos por isso nós precisamos estar cheio da Palavra ministrar a Palavra, orar a Palavra, viver a Palavra e receber a Palavra então nesse momento eu quero te mostrar isso e também queria que você abrisse lá em Marcos capítulo 11 versículo 24 a minha versão diz assim é por isso digo a vocês que tudo o que pedi em oração creia que já receberam e assim será com vocês só desse jeito creia que você recebeu creia misturado com fé que você já recebeu e será assim creia é agora é para já neste momento neste instante tudo o que você pediu em oração creia que você recebeu que você é abençoado que você está pronto para viver aquilo que você tem pedido alinhado com a Palavra mas eu quero que você volte lá também em Hebreus em Hebreus capítulo 4 a partir do versículo 1 diz assim a Palavra do Senhor portanto visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus tenhamos cuidado para que não pareça que alguns de vocês deixou de alcançá-la porque também nós foram anunciadas boas novas exatamente como aconteceu com eles mas a Palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito porque não foram unidas por meio da fé com aqueles que ouviram nós porém que cremos estamos no descanso conforme Deus diz o que é que essa passagem quer dizer em Hebreus capítulo 4 a partir do versículo 1 pega a tua Bíblia coloca de lado essa passagem está dizendo que a Palavra recebida as boas novas recebidas tem que estar misturada com fé fé vai nos colocar em lugar de descanso então interpretando bem essa passagem o que é que você pode dizer? como eu entro no lugar de descanso? eu tenho que trazer a Palavra para dentro da minha vida para dentro da minha casa e viver o lugar de descanso sabe quando é que você vai ver os milagres acontecendo na sua casa? quando a Palavra estiver dentro da sua casa sabe quando é que as pessoas vão ver os milagres acontecendo nas escolas? quando a Palavra estiver na escola na faculdade quando a Palavra estiver na faculdade no nosso emprego quando a Palavra estiver no nosso emprego a Palavra misturada com oração com fé traz as boas novas para o descanso é por isso que nesse momento eu quero apresentar a você te revelando que a Palavra nos mostra que nós precisamos orar a Palavra viver a Palavra ter um relacionamento diário com o Senhor relacionamento íntimo de confiança poder ficar no lugar de descanso e provar das coisas novas do Senhor Deus Ele é um Deus que nos abençoa em todo o tempo que nos enche de paz em todo o tempo é por isso que nós estamos aqui fortificados cheios da oração e abençoados e a nossa oração também tem um tipo de oração oração em línguas que Deus esteja trazendo interpretações de forma espirituais sabe que tem coisas que só no reino espiritual que é resolvida e para a gente resolver e alcançar ela eu preciso estar orando em línguas por isso que eu preciso todo dia entender o momento exato de estar entendendo e compreendendo a oração em línguas é bem verdade que eu não vou entender a Palavra de Deus que eu não preciso compreender mas eu sei que quando eu oro em língua o meu espírito ora de fato o meu espírito vai trazer coisas espirituais revelar coisas espirituais para que você seja abençoado para que eu seja abençoado nós somos do reino espiritual nós não somos aqui da terra nós somos do reino espiritual somos do Senhor Deus é Espírito e nós precisamos entender que de forma espiritual nós podemos orar ser abençoado e entender as coisas que no reino natural é incompreensível então a oração nos traz isso quero também nesse momento que você abra lá em Tiago capítulo 1 versículo 6 Tiago no novo testamento capítulo 1 versículo 6 diz assim peça porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante a onda do mar impelida e agitada pelo vento é só até que eu quero que você entenda quando você pede sem nada duvidando porque aquele que duvida é como a onda do mar agitada impelida impelida e e e ela é agitada pelo vento não é isso que nós queremos nós precisamos de ter fé para manter na posição fé para que a gente se mantenha guardado cheio do Senhor e você sabe que a nossa oração precisa ser uma oração que nos liberte que nos guie pela palavra que a palavra seja uma realidade que nós possamos entender a palavra e que nós podemos orar para que a palavra seja dissipada e estendida chegada no coração dos nossos familiares da nossa vida e da sua vida nós precisamos compreender tudo isso renovando a nossa mente sabe o que é que eu tenho chamando a atenção? que não é o que está lá fora que vai mudar o que está aqui dentro mas é o que está aqui dentro vai mudar lá fora mudar as coisas que estão fora por isso eu preciso nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração o salmista fala no salmo 119 versículo 11 Senhor eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti aquilo ele estava simplesmente dizendo que eu preciso andar com todas as revelações que a palavra nos dá colocar no coração orar ela viver ela e não pecar contra o Senhor porque quando eu ando na palavra eu ando em graça conhecimento e ando na verdade porque a Bíblia também fala nesse salmo 119 no versículo 115 que ele nos mostra que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra Senhor Deus ele tem nos abençoado com essa revelação que Deus esteja colocando diante de você essa revelação em todo o tempo porque nós somos filhos daqueles que vão provar de coisas sobrenaturais a oração é necessária está com ela orando sem cessar em todo o tempo de manhã à tarde e à noite tem uma vida de oração é uma vida diferenciada você pode até ver que quem tem a intimidade quem ora quem busca quem lê a palavra tem uma vida diferente tem uma vida alegre tem um rosto mais feliz tem uma vida mais tranquila ela tem uma vida mais centrada é por isso que eu quero te mostrar que a oração é importante nesses últimos dias a oração é importante nesses dias atuais melhor te dizendo porque nós precisamos estar ligados com o Senhor todo o tempo em todo o momento porque nós sabemos que na atualidade a qual nós estamos vivendo nós passamos por algumas provações passamos por alguns grandes motivos e essas provações tem trazido tristezas para muita gente trazendo desespero para muita gente mas nós que estamos ligados com o Senhor que temos intimidade temos relacionamento diário sabemos quem é o nosso Pai nós andamos com Ele vivemos com Ele nós sabemos que nós não nos abalaremos porque existe uma palavra que nos abençoa eu quero dizer que Smith Inglisworth é um evangelista ele tem mostrado que fé faz com que essa é a fala dele que ele diz que fé faz com que Deus passe por um milhão de pessoas e chegue até você faz diferença quando a gente ora no meio da tribulação no meio do povo apavorado mas você vai ficar tranquilo porque Deus vai te dar essa paz e nesse momento eu chamo a tua atenção que você esteja vivendo esse momento de paz e de alegria em oração em todo o tempo por isso que eu preciso alinhar o meu coração com a palavra para que eu viva tudo aquilo que Deus quer que eu entenda ande e desfrute nesses últimos dias Deus está nos abençoando com essa palavra Deus está nos abençoando com a revelação da palavra dele e eu sei que você é abençoado e eu quero disponibilizar para você que todos os dias você esteja acessando e buscando a palavra enriquecendo a tua vida abençoando a tua vida e podendo provar das coisas sobrenaturais do Senhor que só vem através da palavra através da oração também junta as tuas sabe que a oração precisa da palavra a palavra precisa de oração elas vivem relacionamento elas vivem relacionadas diretamente então nesse momento é para que você viva esse período de paz orar da forma correta e viver de forma certa diante do Senhor eu quero que você abra deixe lá em Tiago capítulo 1 a partir do versículo 2 ele está falando aqui a palavra do Senhor diz que a perseverança tem que ter ação completa quando a gente fala quando a gente fala se alegre tenha por motivo de grande alegria o fato de passar ele não está dizendo que é para você se alegrar com a aprovação mas você passar porque você sabe que aquilo ali vai trazer ensinamento para você deixar você mais forte e é por isso que a gente precisa estar entendendo essa palavra quando ela diz que a fé tem que ter essa aprovação tem que estar envolvida com fé e essa fé tem que estar com a perseverança que produz essa perseverança essa perseverança tem que ter ação completa para que a gente veja o que Deus tem e que não falta nada mais em nossa vida nós precisamos desse tempo de viver em alegria em paz em saborear a palavra do Senhor e ser abençoado em todo o tempo por isso que Deus disponibiliza para a gente essa palavra a oração uma vida de intimidade para que você e a sua casa compreenda que a oração vai te levar mais próximo ao Senhor e Jesus tem mostrado na palavra dele que através da oração você tem que ser tornado íntimo com o Senhor para que orar muitas vezes as pessoas perguntam para que a gente desenvolva um relacionamento íntimo com o Senhor esse relacionamento íntimo vem quando eu conheço meu pai através da oração minhas experiências individuais e do conhecimento da palavra eu tenho que juntar essas três coisas e viver desfrutando daquilo que Deus tem por direito para me dar para eu provar de um céu na terra aqui nesse momento e eu só tenho acesso a isso depois da oração vivendo esse novo tempo vivendo essa nova vida vivendo esse novo instante a palavra de Deus tem um chamado a atenção que o Senhor nos mostra que em Isaías eles falam eis que te faço coisas novas eis que faço coisas novas e a Bíblia também nos mostra que eis que aconteceu coisas novas quando você se converte eis que tudo se fez novo e as pessoas dizem mas eu estou vivendo as mesmas coisas eu estou tomando as mesmas vivendo do mesmo jeito as coisas estão acontecendo comigo é porque além da oração além da atitude você precisa mudar os hábitos da sua vida é necessário que você mude é bem verdade que você precisa vir ao Senhor do jeito que você está mas não permanecer do jeito que você já estava porque você está porque você estava naquele lugar porque você estava incomodado nós não podemos viver a vida que nós vivíamos antes nós temos que viver uma vida de completo conserto diário e isso vai nos levando a nos mostrando que a gente confia no Senhor entende o que Ele tem para nós para que a gente prove do sobrenatural de Deus é isso que eu quero trazer para você orar sem cessar buscar a palavra ter intimidade confiança agarrar-se naquilo que você está aprendendo para Deus fazer você provar dos céus na terra Deus abençoe você essa é a palavra que nós temos trazido para você que Deus enche o teu coração de paz de alegria e eu digo a você não deixe de orar não deixe de buscar a palavra e eu quero encerrar com a frase que eu falo sempre que é de John Wesley aquilo me chamou a atenção e eu quero que Deus abençoe você John Wesley disse que você não deixe nem um dia sequer passar na sua vida que pelo menos uma hora você resguarde reserve para seu devocional o que eu quero que você entenda nessa frase não é que ele está dizendo que você deve reservar um dia ele está dizendo assim ou uma hora naquele dia não ele está dizendo que pelo menos no dia você apenas quando ele fala apenas é porque você está tirando uma hora porque você pode tirar muito mais tempo mas não deixe um dia sequer sem que você tire pelo menos uma hora para o seu devocional seu devocional tem que passar mais do que isso mas quando ele diz que não deixe é porque você entenda que é necessário que a gente viva todo o tempo para o Senhor não só uma hora mas uma vida toda diante do Senhor o que John Wesley quis nos passar foi verdadeiramente essa informação que Deus abençoe você abençoe sua casa que você seja guardado através da oração entendimento compreensão e Oséas 6.3 diz que nós precisamos conhecer e prosseguir e o Senhor nesse mesmo Oséas tem falando que nós nos perdemos por nos faltar conhecimento é necessário que a gente esteja conhecendo o Senhor vivendo com o Senhor prosseguindo em conhecer o Senhor e provar dos milagres do Senhor Deus abençoe você e até o próximo Deus abençoe você